Inscreva-se no canal Como um rabo espacial Quem não quer viver A energia nacional Eu quero subir Eu quero voar Eu quero viver Eu quero estar Do mundo racional Vem você também Para o mundo racional Vem você também Na cultura nacional Vem você também Seu estudante racional Seu estudante racional Seu estudante racional Vem você também Para o mundo racional Vem você também Para o mundo racional Eu quero subir Eu quero voar Eu quero voar Eu quero viver Eu quero estar No mundo racional No mundo racional No mundo racional Seu estudante racional Vem você também Seu estudante racional Seu estudante racional Seu estudante racional Seu estudante racional Eu quero ir Eu quero ir Obrigado.